O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais está com inscrições abertas até 15 de julho para o processo seletivo de cerca de 25 mil servidores do Poder Executivo Federal que irão integrar a Rede Nacional de Certificadores. Eles irão atuar no monitoramento e controle da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio em 24 e 25 de outubro deste ano. Podem participar funcionários regidos pela Lei 8.112, desde que não estejam de licença, em afastamento ou inativos, nem tenham parentes de segundo grau, cônjuges ou companheiros participantes no exame. Saiba mais em portal.inep.gov.br.